Aqui não sistema, aqui é Capão Redondo original Tchum, 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 vagabundo Ei Jão, qual que foi? Cê nunca foi de pá Aderiu ao sistema e agora tenta me matar Ha, eu te convido a rever o passado Cê lembra dos mano que você tem matado É, é um minuto entre você e o cão O emissário sou eu de 3x8 na mão Isso é um puto salaflário na cena Pokémon por nada mata na calada Moleque, sangue bom, anda bruxo maquinado Digou, fingi, T.I. Deu dois tiros no pivete que tá na UTI Por tanto que eu vi na quebrada Deixa a falha, eu sigo a risca e o proceder Não somos fãs de canalha Com o dinheiro dos parceiros de que você degolou Comprou carro e foi Os caras encostaram aqui em Santo André É um cara mil grau aí, ó Que faz a cena do rap nacional das antigas Não tem essa contrariação de ideia com os caras aí A gente viu as ideias aí no Facebook e tudo O direcionário do gueto É um som que contagia vários estados, vários lugares E faz chegar o rap nacional onde precisa chegar Essas ideias Não é dinheiro, não é nada que foi contrariar essas ideias A guerra fria que você cometeu A que o barato sai caro Cê agora se fudeu e me intimou com a cara feia No gueto pra mim é fome Se eu tivesse medo disso Eu não tinha nascido homem Com a matraca na minha cara A meia, só me matar Descarrega pro alto pra tentar me assustar A garota por ser truta Que onde chegar, serei sempre respeitado Não importa o lugar Fica a caminhada que é digna e é pelo certo Verme do crime Priano porque eu tô por perto Por perto Por perto Por perto Aê 2, 2, 0 Um baque, um choque térmico A doença é bem pior que o ataque epilete Que eu sou um vingador Vingo a morte dos parceiros Que hoje o feitiço caia contra o feiticeiro E no dia Então se derrassar a todos vocês Vamos aplaudir o mano representando vocês E aí assim ó Muito obrigado Santo André O mano do sol Todo mundo que trabalhou Irmão E as últimas palavras do trilha Onde quer que eu passe essa daqui ó O mesmo Deus que trouxe o trilha até aqui É o Deus que trouxe cada um de vocês E é o Deus que vai levar cada um de nós embora Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Eu tô muito feliz mais uma vez Valeu Soleta Aqui é leste, lá é sul Diferença não há O certo vai prevalecer